A manhã do dia 5 de julho de 2018 foi cinzenta para a Cixateaubriand. Uma tragédia aconteceu. Uma caminhoneta acabou entrando dentro do ginásio de esportes, atropelou o secretário de esportes, o Hélder Coutinho, que estava junto com duas crianças de 11 a 12 anos, que estavam chegando no ginásio de esportes. No final, o Hélder foi socorrido, mas veio a falecer. Mas eu vou conversar com o Carlos Corujinha, que foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. Estava passando por aqui, viu o movimento, acabou de chegar, e até o motorista da caminhoneta, que é o Gil Lulu, filho do senhor Dorival Lulu, de família tradicional, de Cixateaubriand, ainda estava aqui no local, ainda muito abalado, e conversou com o Carlos Corujinha. O Corujinha vai falar para a gente como é que foi que aconteceu na hora que ele chegou aqui. Corujinha, você foi uma das primeiras pessoas a chegar, né? É verdade, Demir, eu deixei a filha na escola, na manhã de hoje, e acabei retornando onde eu ia para o trabalho, aqui perto da minha casa, e quando passei chegando eu já vi aquela correria. Inclusive o SAMU estava no local, porque a base é bem perto do ginásio de esportes, o SAMU já estava fazendo o atendimento das crianças, e atendendo também o secretário lá dentro do ginásio de esportes, que ele ficou caído ali nas arquibancadas. O que eu vi, Demir, foi o seguinte, que eu cheguei no local e também comecei a avisar, porque a polícia não estava no local ainda, fui ligar para a polícia também, avisar alguém que a gente pode ir conseguindo avisar. E nisso o motorista da caminhoneta chegou, o Gil, chegou perto de mim, me abraçou, falou, Corujinha, sou eu que estava com a caminhoneta, eu que provoquei o acidente, estou aqui, estou bem, mas eu preciso sair daqui porque pode que chegue os pais da criança e eu tenho que sair. Ainda me falou, eu não estou fugindo, pega o meu telefone, deixou o telefone dele comigo, o número do telefone dele, o endereço certinho, e eu estou saindo, preciso sair, me procura, que eu vou falar o que aconteceu, o que aconteceu certo, perguntei para ele se ele estava bem, ele estava bem, ele falou que estava bem, então a princípio que sabe é isso, que ele me contou que estava vindo do centro da cidade e que parou no ginásio de esportes, ele encostou a caminhoneta no ginásio, no que ele encostou, ele falou que de repente a caminhoneta avançou para dentro e ele não soube explicar como, então essa foi a versão que ele me contou. A Miranda acabou de falar para você e já foi lá para a polícia, foi para a polícia militar, né? Isso, ele me informou que a esposa dele estava vindo buscar ele aqui, mas ele não me disse para onde que ia, só precisava sair do local, ele precisava sair para fazer alguma coisa, aí assim que a militar chegou aqui, já também passei o telefone que ele pediu para passar, passei o telefone dele para a polícia e nisso eles já entrando em contato, ele também já estava também na terceira companhia, já estava lá conversando com os policiais. Dá para saber se o Helder estava chegando, estava abrindo a porta, ou se ele saiu para atender o Gil, o que mais que vocês sabem? Então, Ademir, o que eu fiquei sabendo também, essa parte não cheguei a ver, mas o comentário, porque gira um comentário, o pessoal comenta de que o secretário estava ali na porta do ginásio, agora não se sabe se ele estava abrindo o ginásio para entrar, porque começa, parece, segundo informações, os treinos começam pela manhã, né? E nisso duas crianças estavam aí ao lado do secretário também para adentrar dentro do ginásio de esporte. Essa informação correta a gente não sabe porque não conseguimos, assim, chegar também no local bem certo, na hora certa, né? Você conversou também com uma senhora que trabalha no ginásio de esporte, que ela já tinha chegado, estava fazendo café e ela disse para você que ouviu o barulho. Não se sabe se ela entrou, fez o café, fez a sua porta ou se a porta era aberta? Também não sei essa informação. Sei que a gente estava ali no ginásio e conversando ela me falou isso, que ela estava dentro do ginásio ali, não sei se é cozinha ou o que é, numa sala, e de repente ela ouviu o barulho. Na hora que ela saiu da sala, ela disse que nem sabe como ela conseguiu ficar em pé, disse que escureceu todas as vistas dela, coitada também, não é para mais, né? Uma cena como essa aí fica bastante difícil. Então não tem a informação certa se o secretário também estava abrindo o ginásio ou se ele estava ali do lado da porta. Ele entrou, avançou ali a porta, estourou a porta, um pedaço da parede também, desceu a arquibancada, ficou ali parado bem ali próximo, quase dentro da quadra, né? E a vítima ali, o Helder, que ele foi socorrido com vida, né? Ele foi encaminhado no hospital, ele ficou caído ali, tipo na terceira bancada ali, descendo ali a arquibancada ali, ficou caído ali. No momento que o SAMU socorreu, tirou ele dali, levou para o hospital e acabou aí não resistindo e falecendo no hospital aí o secretário de esporte de Assis de Itabriá. As crianças, você não ficou sabendo na hora se feriu muito, se foi grave? Parece que até agora o ferimento das crianças foi leve, né? Sim, Damir, eu quando cheguei tinha uma criança dentro do SAMU já e uma estava ali até correndo, sanguentada, um pouco de sangue assim no canto, tentei ter que conversar com ela um pouquinho, segurar, acalmar ela, mas ela estava bastante agitada, ficou correndo para lá, para cá um pouco e logo o SAMU também já apoiou na ambulância e levou essa criança, acho que a prefeitura, a ambulância da prefeitura também, chegou no local também, duas ambulâncias da Secretaria de Saúde da prefeitura e Assis de Itabriá também, fez o atendimento aí, encaminhando essa criança também para o hospital. Mas a princípio as crianças aí estavam bem, ferimentos leves, né? Criança aí provavelmente, creio eu, de 11 a 12 anos por aí. Muito obrigado, Corujia, pela sua colaboração. Então está aí o Carlos Corujia dando essa contribuição para a gente, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar e agora nós vamos estar acompanhando esse fato e ver exatamente o que aconteceu. Nós estivemos lá também na terceira companhia, conversamos um pouco com o Gil, ele está muito abalado, falou, meu Deus, meu Deus, o que aconteceu comigo, o que eu faço? E a versão dele é que ele estava parado na frente do ginásio de esporte e de repente a caminhonete entrou para dentro do ginásio de esporte, quebrou a porta, atropelou o secretário que veio a falecer, atropelou as crianças que foi ferimento leve e é isso até agora o que nós sabemos de concreto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto